Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na décima terceira questão para a prova que aconteceu para oficial de promotoria para o Ministério Público de São Paulo. Essa prova aí muita gente pediu e eu estou resolvendo, fazendo a resolução dela. Essa próxima questão, que está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, também está no blog do Matemadicas, não deixe de acompanhar por lá também. Aproveite para se inscrever no canal para que você não perca mais nenhum vídeo às terças e quintas. Clica aqui e aí acompanha os vídeos nesses dias aí que eu posto as questões, ok? Essa questão, a próxima, eu vou pausar na tela. Você pausa também aí, resolve e depois acompanha a resolução comigo. Vamos nessa questão aí que ela se enquadra entre verdades e mentiras e também com correlacionamentos. Vamos dizer assim, tem que resolver com calma essa questão. Ela é um pouquinho... ela é fácil de resolver, porém é fácil de se perder. Vamos com calma separar todos os dados. Marcos, Paulo e Sérgio são irmãos e fazem cursos diferentes, cada um fazendo apenas um curso. Ou seja, cada um deles faz apenas um curso. Então temos o Marcos, vou chamar de M, o Paulo, vou chamar de P, e o Sérgio, de S. As iniciais. Um tio visitando a família, sem conhecer qual curso cada sobrinho fazia, ouviu a seguinte conversa. Então o Marcos falou assim, ó. O Marcos disse... Eu não curso engenharia. Então o Marcos disse assim, ó. Não faço... não... engenharia. E o Paulo? O Paulo falou o seguinte, eu faço engenharia. E o Sérgio falou o seguinte, eu não curso medicina. Então não medicina. Só estou separando os dados do problema. A mãe dos jovens disse corretamente ao tio que seus três filhos cursavam engenharia, medicina e direito. Então faz os cursos que tem em engenharia. Então dentre esses três aqui, os três podem cursar uma dessas três matérias, cada um. Não pode se repetir. E que apenas um falou a verdade. Então tem um verdadeiro aí. Um verdadeiro. E o que permitiu ao tio determinar que Marcos, Paulo e Sérgio cursam respectivamente. Então é o seguinte, a gente vai ter que fazer algumas tentativas, porque a gente só tem um verdadeiro. E é que por esse dado que a gente vai resolver. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. E vamos chutar alguns valores. Como assim chutar? Já que só tem um verdadeiro, vamos dizer que foi o Marcos, o cara verdadeiro, que ele disse a verdade. Então, ó, vamos fazer assim, ó. Primeira tentativa. Primeira. Vamos falar que o Marcos é verdadeiro. O Marcos é verdadeiro. Então vamos fazer assim, ó. Se o Marcos é verdadeiro, ó, o Marcos disse que eu não sou engenheiro. Então, ok, o Marcos disse que ele não é engenheiro. Não é engenheiro. Ok. Se a gente só tem um verdadeiro, os outros dois mentiram. Então é esse, o Paulo é falso. E o Sérgio também é falso. Já que eles são falsos, se o Paulo disse que é engenheiro, o Paulo não é engenheiro. E se o Sérgio disse que ele não cursa medicina, na verdade ele cursa medicina. Ok. Vamos ver se isso dá certo. Ó, o Marcos falou o seguinte, ele não é engenheiro. Se ele não é engenheiro, ele pode ser médico ou ele pode cursar medicina ou direito. Então, ok. Então o Marcos é medicina ou direito. Se o Paulo disse que também não é engenheiro, ele tem que cursar medicina ou direito. Poxa, um dos dois tem que cursar aqui medicina. Mas o último, Sérgio, já é medicina. Então essa primeira tentativa, onde o Marcos é verdadeiro, deu ruim. Então não é. Então o Marcos não é verdadeiro. Então o Marcos é falso. Então temos aqui que o Marcos é falso. Fazendo o Marcos falso, a gente vem para a segunda tentativa. Se o Marcos é falso, nesse caso, a gente pode considerar que o Paulo é verdadeiro. Só para a segunda tentativa. E se a gente já tem um verdadeiro dentre os três, o último aqui, o Sérgio, é falso. Vamos ver se essa sequência, sendo o Paulo verdadeiro, vamos ver se dá certo. O Marcos falou que ele não é engenheiro, mas ele está mentindo na segunda tentativa. Então ele é engenheiro. Ok. E o Paulo está dizendo que é engenheiro. Nesse caso, ele está dizendo a verdade. E o Paulo é engenheiro. Poxa, não dá para ser duas pessoas, dois irmãos, fazendo o mesmo curso. Engenharia. Então essa segunda também está falha. Então essa primeira está ruim. A segunda também está ruim. Então só pode ser na terceira. A terceira possibilidade. A terceira possibilidade, nós temos aí que o Marcos a gente já tentou como verdadeiro. Então a gente vai colocar ele como falso. O Paulo a gente já tentou como verdadeiro. Então a gente coloca como falso. Então o Sérgio, por último, a gente já tentou como falso. Já tentou como falso. Então ele vai ser o verdadeiro. Vamos ver se isso dá certo. E essa aqui é a nossa terceira tentativa. Vamos ver se vai dar certo. Então ele fala assim. O Marcos fala, não sou engenheiro, mas ele está mentindo. Então ele é engenheiro. Ok. O Paulo disse que ele é engenheiro, mas ele está mentindo. Então ele pode ser... Pode cursar medicina ou pode cursar direito. E por fim, o Sérgio disse que ele não é, não cursa medicina. Se ele não cursa medicina, ele pode cursar direito ou engenharia. Ok. Agora temos as possibilidades. E vamos aqui pensar. Se o Marcos disse que ele não é engenheiro, nesse caso ele é engenheiro porque ele está mentindo, Então o engenheiro já está sendo culpado por Marcos. Então o Sérgio só pode ser... Só pode cursar direito. Se o Marcos cursa direito, então o Paulo não pode cursar direito. Ele só pode cursar medicina. Então as faculdades na sequência aqui, que é o problema, Marcos, Marcos, Paulo e Sérgio, são... Engenheiro, não. Engenharia, medicina e direito. Isso, engenharia, medicina e direito, está na alternativa C. Ok. Espero que você tenha entendido essa resolução. Tem que ser passo a passo aí. E a gente vai colocando os chutes, entre aspas, né. A gente coloca que o primeiro é verdadeiro, se não deu certo, o segundo é verdadeiro, se não deu certo, o terceiro. Tanto faz como é que você vai chutar aqui. Então na terceira alternativa, onde o Sérgio é verdadeiro, a gente conseguiu encontrar uma solução. Tanto faz como é que você vai chutar, mas siga uma sequência para que você não perca. Veja aí que a gente colocou primeiro o Marcos, depois o Paulo, depois o Sérgio. E não perdeu o raciocínio da questão. Porque dentre as alternativas dá para se perder muito fácil. Ok. Mais uma vez, se você não entendeu, volta o vídeo. Assiste com calma, anotando aí que você vai entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal. Você está no Matemadicas. Temos vídeos às terças e quintas. Não deixe de acompanhar essa resolução de prova e também as outras aulas que estão por vir. Dá aquele joinha, compartilha e vamos aprender o matemático e o raciocínio lógico de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau. 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 Tchau.